Oi, meus amores! Eu acabo de receber o desafio da minha querida amiga Regininha de Moraes, em comemoração aos 25 anos do Instituto Velho Amigo. E na hashtag, ela pede assim, mostre quem você é. Então eu vou mostrar quem eu sou. Eu sou Elô Pinheiro, musa inspiradora da canção Garota de Ipanema, sou jornalista, sou bacharel em Direito, sou mãe, sou avó, tenho 80 anos e o que mais importa, sou mulher. E adoro o quê? Adoro dançar, adoro brincar de boneca, faço coisas que é minha criança aqui dentro, meu espírito infantil vem à tona. E eu faço isso e aprendo muito também com as minhas netas. Acho que o importante da mulher é sempre se unir, é sempre se respeitar, nada dessa coisa de criticar. Eu sou criticada porque eu danço, eu faço lá minhas dancinhas no TikTok e as pessoas ficam assim, ah, elas não têm mais idade para isso. Têm, têm idade para tudo. Na vida, nós temos essa liberdade de fazer aquilo que a gente quer. Deus nos deu essa liberdade. Mas só peço a vocês, não critiquem, sabe? Porque só emana energia negativa. Eu quero o melhor para todos, respeito, amizade, carinho, amor e paz. Um grande, afetuoso beijo e feliz Dia Internacional da Mulher.